Olá, bem-vindos novamente ao canal. Como é que vocês estão? Hoje sou eu, não é o realizador, produtor, milagreira edição, se bem que ele está ali a fazer uma companhia ali atrás. Hoje temos Diamond Art Club e um bocadinho de lágrimas. Bem, esta encomenda, a outra que o realizador já fez um extraordinário unboxing. E a outra tela que está ali, foram um conjunto de três telas que eu recebi, ficaram presas na alfândega e paguei uma brutalidade de dinheiro. Eu não vou dizer ainda o valor porque a UPS funciona tão bem ou tão mal que para além de me virem entregar uma das encomendas, que eu fiquei com duas paradas, trazem-me uma encomenda, mas trazem-me a fatura pró-forma da outra. Portanto, estava-me a pedir o valor da segunda encomenda, o que vale é que eu já tinha ligado para lá e já sabia exatamente o valor de cada uma delas, que eu teria que pagar. O rapaz, coitado de sem culpa nenhuma, foi um valor de dinheiro, não me mandam a fatura por e-mail, tenho que receber por correio, demoram-se cerca de 10 dias a enviar, portanto, o PS nunca mais. Ok? Eu era só mesmo este este chorezinho, um bocadinho, porque não tenho valores, não tenho nada, portanto não vos sei dizer medo daquele valor, o que é que eu paguei pelo quê, mas pronto. Para lá, da Manart Club, assim. Só tirar o plástico para vos mostrar. A partir do dia 1 de Julho, isto pode ficar um bocadinho facilitado, porque segundo sábado, a Manart Club vai entrar no mesmo esquema, em que nos vão cobrar diretamente o IVA. Quando nós fazemos uma encomenda, nós pagamos o IVA a eles e depois a encomenda, supostamente, já não para na alfândega e, portanto, já vou deixar ter estes problemas. Ok, então vá, bora lá. Atrás, se é para atrás da caixa, tem sempre um passo a passo. E o que é que tem cá dentro? Esta tela chama-se Bookworm. É da Willowing Arts. É uma artista relativamente recente na na Manart Club. A Manart Club é uma empresa americana, para quem segue o canal, já sabe disto. É uma empresa americana com telas de alta qualidade e que as obras são licenciadas por eles. Portanto, eles pagam aos artistas os direitos de autor para utilizarem os seus desenhos nas telas que eles vendem, está bem? Isto é muito importante, está bem? E quem segue o canal há muito tempo sabe que eu sou uma apaixonada pela Mandy Manzano e agora nestas três telas não há nem uma da Mandy Manzano. Ok? Pronto, esta é para mim, porque eu adoro livros. E então, vi esta e disse, a menina tem que ter. Ok? Uh! Tem autoculante canino! Tem autoculante canino! É autoculante canino. Eu ouço, mas está assim mais perto. É cabecheuda, como eu, e está sentada em cima de livros. Têm aqui o kit. O kit depois mostro-vos. São diamantes redoendo-os. Tcharam! Tcharam! Pronto, está lá! Ok? Aqui está. Só vou ter agora que está um bocadinho do lado. Temos aqui o autoculante. Estes autoculantes são dos mais recentes, em que é o kit. que eles fizeram um upgrade, todos os símbolos já estão recortados e portanto não tem que se andar a cortar para colocar, é muito mais fácil para colocarmos nos recipientes que temos, eu não uso, porque isto serve-me de guia, eu utilizo isto como guia, não utilizo as guias da tela muitas vezes. Aqui o desenho, mede 51 por 71 centímetros e depois tem aqui o Start Date e o End Date, que é a data de início do trabalho e a data de fim do trabalho, isto é bom para nós sabermos mais ou menos quanto tempo é que demorámos a fazer uma tela. Eu não faço isto e depois fazem-me perguntas do tipo, quanto tempo é que demoraste a fazer essa tela? Eu lembro-me que estava tipo a chover, portanto a chover foi tipo coisa e depois foi, esqueço, portanto quem quiser, isto é, uma boa opção, ou uma aplicação faz isto, depois isto tem aqui também um passo a passo e tem também um cupom de desconto, os diamantes vão lá, ok, isto é a parte de baixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, que coisinha mais linda, oh, mas as coisinhas enormes, ai filha! As telas são porto-glue, portanto a cola é colocada diretamente sobre a tela, eles não têm telas double-sided tape, é tudo porto-glue, olha só a peça da carinha, aqui o cabelo, tem 54 cores, tem 2 cores AB, aurora boreal, a menina gosta, as cores AB é o 1, tem aqui para os apontamentos, e o 2, já vemos as cores, estas telas têm garantia vitalícia, as telas têm garantia vitalícia desde que se forem vocês a comprarem, forem vocês a ficarem com elas, por exemplo, eu tenho esta tela, imaginemos que eu decidia vender 2 para amanhã, ok? A garantia vitalícia ficou sem, está bem? Pronto. É claro que se comprarem alguém, pronto, conhecido, se tiverem alguma questão, nomeadamente com falta de diamantes ou qualquer coisa, se tiverem confiança com a pessoa, vai. Uuuu, coisinha, você não quer ver? O realizador diz que já vem. Ele não gosta muito desta. Ele disse-me lá que não gostava muito desta. Bem, o tamanho dela é o tamanho da área de trabalho, portanto, o tamanho que eles dizem na tela não é o tamanho de uma ponta à outra, tem mesmo o tamanho da área de trabalho. Olha, é 51 também, como o dragãozinho. É como o dragãozinho, é 51. O dragãozinho. Agora fica a questão da assistente? Sim. Parece a Edna do... Tem muitos castanhos, muitos verdes, um roxo para aqui. Tem... Tem confeti que se farta. Tem algum color blocking. Tem 310. Este 310 não me larga. Os verdinhos. São diamantes redondos. 310. Uh, só tem isto. O aurora boreal. Tem estes verdinhos. Diamantes aurora boreal. Tem uma camada por cima que eles colocam que faz com que tenha reflexos de várias coisas também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Tem muitos castanhos amarelos, verdes, pretenses. Mais aqui. As cores são lindas. Estes aqui? Ok. Está aqui este. Também a aurora boreal. Um brancinho. Este aqui. Para quem é novo nestas andanças, as telas, por norma, trazem sempre diamantes a mais. Está bem? Portanto, se uns escapar, se preocupem. Está bem? Não comecem a panicar. Ok? Isso é sempre verdade. Porque quando eu mostro a alguém isto, quando eu estou a começar a... Hum... Não é quando eu estou a começar, caradas. Organiza-te. Hum... Quando eu mostro isto a alguém, o Diamond Painting, a alguém que nunca viu, e explico como é que é feito, a primeira pergunta que me fazem é mas isso não vem à conta, pois não é que as pecinhas são muito pequeninas, colas, e se perdes isso... Não, colas, é sempre mais. As coisas que fomos também aqui ver, é a qualidade da cola. Eu nunca tive problemas com a qualidade da cola da Diamond Art Club. Nunca. Portanto... Se um dia tiver, também vos digo, isso vos garanto. Portanto... Kit Ferramentas. Kit Ferramentas. Kit Ferramentas... Hum... Elas só têm a diferença... O Kit Ferramentas é sempre o mesmo, só difere uma coisa. No de redondos, não tem a pinça que traz no de quadrados. Ok. Traz Multiplacer, quatro peças. Caneta. Squishy! Para meter na caneta, para apoiar o dedo. Esta cera maravilhosa. É das melhores ceras. Uma bandeja, um tray. Traz o funil. Caramba, este traz muitos saquinhos. Saquinhos, 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 saquinhos. Eu tenho usado muito estes saquinhos para guardar dos... Quando eu fiz os porta-chaves e aquelas borboletas e não sei o quê. Aquelas... Aqueles diamantes especiais. Eu guardo tudo para depois decidir o que é que passa com aquilo. Pronto. E então utilizo estes saquinhos pequeninos. Até comprei-os na loja dos chinês. Foram 95 cêntimos cada pacote com vários lá dentro, com vários tamanhos. E pronto. Esta é a menina... Sentadinha acima do líder. Que nós tínhamos para vos mostrar. Não me vou alongar muito com a história da alfândega porque... Por causa da questão que ainda não tenho o papel. Portanto, não tenho as contas para vos mostrar. Portanto, não vale muito a pena estar-me a alongar. Mas é... Quando o próprio funcionário que vem à porta a vos entregar as coisas, vos diz... Depois... Isto é o PS. E eu... Ah! Ah! Que confiança que me dá. Tão bom. Pronto. Isto era o que nós vos tínhamos para mostrar no vídeo de hoje. Muito obrigada por terem estado connosco. Por todo o apoio que nos dão. Não se esqueçam, se não são subscritos no canal, subscrevam. Deixem o vosso like. Partilhem o vídeo. Se quiserem entrar em contacto connosco. Fora dos comentários aqui no YouTube. Podem ser para entrar em contacto connosco através do Facebook, Instagram e TikTok. Que nós respondemos logo nos seja possível. Está bem? Muito obrigada mais uma vez por terem estado connosco em mais um vídeo. Bons trabalhos, mas sobretudo, mantenham-se seguros. Tchau! Tchau!